Olha, após realizar uma cirurgia bariátrica, o Carlos André, ele viu no ciclismo um meio de superação e a melhoria contra a obesidade. Vamos ouvir a história do Carlos André. O ciclismo é uma prática de esporte que vem crescendo cada vez mais no Cariri Paraibano. E o ciclista Carlos André, mais um praticante desse esporte, como iniciou essa prática do ciclismo? E eu preciso dizer que o mundo do ciclismo me foi apresentado. Depois que eu fiz uma bariátrica, há dois anos e alguns meses atrás, eu era muito pesado, eu tinha 207 quilos, bem antes da bariátrica. Então eu fiz essa bariátrica com o doutor Luiz Antônio Fonseca, que é da equipe de bariátrica do HU de João Pessoa. E após fazer essa bariátrica, ele me indicou uma atividade física, né? E como eu já via muito o pessoal aqui do Sumer, na pessoa do meu amigo Júnior Barros, Aldo Cadá e outros que praticavam esporte, né? E como eu perdi muito peso após a cirurgia, eu resolvi entrar, começar no ciclismo, né? E fui tomando gosto. Cheguei, não cheguei a ser um... não sou nenhum ciclista profissional, claro, sou um ciclista amador. Inclusive, estou até sem tempo de estar praticando três, quatro vezes por semana, como eu antes praticava, né? No início da pandemia, por conta que sou funcionário público e tudo ficou parado na época. Então, eu dei uma sequência maior. Mas a atividade física do ciclismo, ela é uma atividade excelente, né? Tanto para você que quer perder peso, como aqueles que fazem cirurgia bariátrica, ou qualquer cidadão comum, porque hoje, acho que um dos grandes remédios, né? Para o próprio coronavírus é a atividade física. Já que mexe com toda a sua potência dos pulmões e, enfim, né? Está te dando uma atividade aeróbica e que vai construir seu sistema respiratório, né? Reforçar seu sistema respiratório. Claro, é mais uma arma contra esse mal que está aí. Eu posso dizer a você que, além de ser um esporte que te traz muitos benefícios na área da saúde, é um esporte que você está em contato com a natureza, né? Você está diariamente conhecendo novas rotas, conhecendo pessoas, porque o ciclismo hoje é uma família. Você começa a interagir com as pessoas e vai surgindo amizades, né? Porque estamos hoje, principalmente agora, repito, nessa pandemia, estamos muito fechados, né? Dentro das suas residências e até do seu íntimo, da sua personalidade, para evitar até a questão de você ficar com ansiedade, com coisa. Eu indico o ciclismo. Agora, repito, sou um ciclista amador, inclusive estou devendo fazer um pouco mais de pedais por aí, mas é uma atividade super, super recomendada, tanto pelos médicos como por qualquer pessoa que goste e seja amante do esporte. Aqui no Cariri vem crescendo a cada dia mais, né? O movimento de ciclista aí pelas rodovias, estradas, são constantes. Mas essa prática do ciclismo, ela está inicialmente, né? A partir de cada pessoa, ou questão de valorização, incentivo, para pessoas praticarem mais ciclismo, está faltando mais essa parte? É, se a gente vê, né, as cidades, elas precisam ser um pouco mais equipadas na questão de ciclovias. Mas como no interior a prática do ciclismo cresceu muito, sobretudo depois da pandemia, eu acredito que os gestores da Oravante vão equipar, né, com mais ciclovias as cidades, né? Haja visto, nós somos uma cidade de 17 mil habitantes, né? Não nos comparamos com João Pessoa, que tem uma malha ciclística muito maior. João Pessoa hoje tem ciclovia, né, para as pessoas, mangabeira. Você se locomove de bicicleta por quase todos os bairros em João Pessoa, né? E isso deve ser uma tendência que vai se estender para o interior do estado, né? Haja visto que tanto criança como jovens, adultos, idosos praticam esporte. Então acredito que nada mais saudável, né, de que qualquer departamento, qualquer secretaria de esporte invista nessa área, não só do ciclismo, né, na atividade física em geral. Hoje, no Cariri, estaria cabível uma competição de ciclismo? A questão competitiva até fuge um pouco dessa área, né? Quem, eu acho que a questão da competição, ela leva mais o profissionalismo, né? O amadorismo, talvez, eu acho que ainda tem que se desenvolver ainda o amadorismo, porque quando você fala em competição, isso aí é na minha opinião, claro. Quando você fala em competição, você diminui um pouco, né? Porque não é todo mundo que vai querer competir, né? E o ciclismo, ele está aí para todo mundo, né? Está aberto para todo mundo. Como eu disse, todas as faixas retárias têm acesso. Eu acho que deve ser incentivada ainda pela questão do público em geral, né? Como competição, a gente viu aí as Olimpíadas que passaram agora, né? Tanto o ciclismo indoor, como o mountain bike, já são modalidades olímpicas, né? E nas cidades maiores, nos centros maiores, que existe a competitividade, os campeonatos, os certames, né? Que desenvolvem o esporte, que é um esporte bem antigo aqui no Brasil. Loja Espaço Baby Kids completa para seu bebê. Rua Aleixo Bezerra.